Boa noite, queridos ouvintes! No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz, ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa arroba aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estás nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa-se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos, pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que acabamos de ouvir esse Pai Nosso Umbandista espetacular Que damos início a mais uma edição do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras Todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez neste mês de abril, esse mês forte, esse mês firme Mês de Ogum, mês do aniversário do Templo Estrela do Oriente Mês do segundo aniversário do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras, não é verdade? Então estamos aqui trocando energias, emoções, ensinamentos, evoluindo Sempre pautados dentro de um respeito, de uma sintonia, de um amor fraterno E por falar em amor fraterno, com certeza simbolizando este maior de todos os sentimentos Essa maravilhosa família que aqui do meu lado está, família Tel Liderada pela minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros Boa noite Flavinha Boa noite Luiz, boa noite queridos ouvintes, irmãos presentes Família Tel, que possamos ter uma noite abençoada, com muito amor, com muita positividade Olha gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu vou pedir assim um boa noite muito especial dela E já vou pedir até para o meu irmão Gabriel antecipar o parabéns Vamos tocar o parabéns dela aí Gabriel, ela está fazendo aniversário hoje Boa noite com direita, parabéns Boa noite querida irmã Luciene, muitos anos de vida, saúde Que Oxalá te faça permanecer essa pessoa maravilhosa que você é Boa noite querida irmã Obrigada Luiz, boa noite Luiz Boa noite Flávia, irmãos aqui presentes, amados ouvintes, amada família Tel Que tenhamos hoje um banquete espiritual Com certeza absoluta, ela disse que vai sair daqui lá na casa dela O Roberto Carlos está cantando, está todo mundo convidado hein gente Quem está ouvindo aí está todo mundo convidado Terminou o programa, vamos embora lá para a casa da Luciene Oliveira E aqui do meu lado a minha querida irmã Flávia Cardoso Boa noite para o seu boa noite, boa noite Flávia Boa noite Luiz, boa noite Flávia, boa noite irmãos, boa noite irmãs, boa noite família Tel Que nós possamos estar hoje com nosso espírito em papel em branco para que possamos aprender cada vez mais Maravilha, maravilha E por falar nisso, ela está agasalhada, se tremendo todo, parece até que ela está num processo de incorporação Minha querida irmã Zezé Pimenta, boa noite Boa noite Luiz, boa noite mãe Flávia, todos os irmãos aqui presentes, a minha querida família Tel A vocês ouvintes, que essa noite seja mais uma de muito conhecimento e muita paz Com certeza, querido irmão Bahia, aquele boa noite fraterno irmão Boa noite Luiz, boa noite queridos irmãos da mesa, boa noite família Tel, amados ouvintes Mais um dia, mais um programa né Luiz, com certeza muito aprendizado Só queria fazer uma observação aqui, apesar dela não ter trazido um bolo para a gente Minha querida irmã, que Oxalá te abençoe e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa Agradeço Em compensação a gente vai lá para a casa dela agora, que vai ter bolo, vai ter tudo Com certeza, meu querido irmão professor Humberto Vieira, o homem que sabe tudo de parte espiritual Já conectado aí, Facebook, Twitter, e-mail, os sites, ele está lá desde Aruanda até esse plano aqui Boa noite meu querido professor Cibernet com Humberto Vieira Boa noite Luiz, boa noite, boa noite amigos do estúdio, família Tel, nossos ouvintes Nós vamos ter com certeza uma noite com bastante estudo, muito aprendizado Sem dúvida alguma, e nós temos aí mais uma vez o parabéns Que o que tem de gente fazendo aniversário da família Tel, não é brincadeira não hein Gabriel Toca o parabéns reprindo Isso Luiz, eu vou falar bem devagar para não esquecer ninguém Aniversariou no último dia 7, nosso irmão Antônio Ferreira, seu Toninho E também o nosso querido Davi, ô Davi, parabéns para vocês No dia 9 aniversariou nosso irmão Luiz Gustavo, parabéns Luiz Gustavo E hoje está aniversariando a nossa irmã Carmen Lúcia e a nossa querida Lu Oliveira Parabéns meus queridos, muitos anos de vida, saúde, muita paz para todos vocês Que Oxalá abençoe a todos vocês, vamos em frente e para um rápido intervalo comercial E já já retornamos com o quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir O professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro Telefone 4107-7295, 4107-7295 Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710 No programa A Umbanda Sem Fronteiras Transformando A reflexão e a reforma íntima para uma transformação Programa A Umbanda Sem Fronteiras Todos os sábados de 21 às 22 horas Aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 KHz E eu gostaria só de lembrar rapidamente que no próximo sábado, dia 19 de abril Estaremos fazendo um programa especial, programa ao vivo Queremos a participação de você, meu irmão, de você, minha irmã Que está nos ouvindo, vai ligar aqui para a emissora Fiquem atentos, teremos sorteios de brindes Então aguardem no próximo programa, dia 19 de abril Programa A Umbanda Sem Fronteiras ao vivo, tá legal? Bem, e hoje no quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras Mais um daqueles casos que o professor Humberto Vieira nos traz E que deixa a gente realmente pensativo E ficamos reflexivos Imaginem só Um homem de 37 anos de idade O que me chama a atenção É que essas patologias, essas doenças estão acontecendo Cada vez com pessoas mais jovens, hein gente? Vamos observar isso, hein? Homem de 37 anos de idade Negro Nunca namorou Acha-se feio porque tem enormes bochechas Olha só Seus relacionamentos sexuais Sempre foram com prostitutas E ele, nesse caso, parece que gosta de subjugá-las De puxar os cabelos delas E ainda maltratá-las de uma forma geral É por aí, professor Humberto? Como é que foi isso? Realmente Ele nos procurou porque Ele quer Fazer Concretizar a sua vida afetiva Mas ele chegou e disse Pois é que eu nunca namorei Eu falei, por quê? Aí ele me apontou o rosto dele Realmente ele tem umas bochechas muito grandes, né? Mas isso não é um impedimento Eu estava até dizendo para ele Que a beleza inicial É que faz a gente se aproximar Mas depois que você conhece a pessoa A beleza não tem mais nenhum sentido Tanto é que tem muita gente bonita Que é abandonada por aí Porque o espírito que está lá dentro É o espírito de porco Então a gente precisa ver quem é que está ali No caso dele foi que eu disse Que ele só precisava disso E ele queria realmente descobrir por que razão E ele trabalha E ele era uma pessoa Que é preconceituoso Ele é negro Mas é preconceituoso Sabe? Não gosta de mulheres negras É aquela Você vê que tem alguma coisa No seu passado Que faz com que ele seja assim É uma pessoa fechada Tem uma energia péssima À volta dele Ninguém consegue viver perto dele Ele vive sozinho Num lugar assim Um lugar inóspito Um cubículo Um lugar assim Muito, muito reservado Que ele mesmo se isola Como se fosse um hermitão Pois é E aí eu Eu estava escutando Minha querida esposa Dirigente espiritual Flávia Barros O professor Humberto Vieira Falar Com relação a essa questão De você gostar De uma outra pessoa E a pessoa achar você bonito Você feio Né? Agora Uma realidade A gente não pode deixar De admitir Nós vivemos hoje Na verdade O culto Ao corpo físico Né? As pessoas não querem saber Exatamente quem você é Por dentro Querem saber se você É bonito Se é sarado Se está dentro da academia E tal Se estiver dentro Dessas condições Você está dentro Se você está fora disso É barrigudo É isso É aquilo Aquilo outro Você já é E ainda mais Numa condição Como essa aqui Né? Dele Quer dizer A pessoa Ela deve se sentir A mais excluída De todas Né? Ainda mais Ele com esse problema Dessas bochechas Como é que você vê Essa realidade Que a gente vive Do culto ao corpo? É Antes de falar sobre isso Luiz Eu acho que o preconceito Está nele mesmo Né? Ele é o primeiro A ter o preconceito Né? A se excluir Porque ele se vê Dessa forma Ele não se permite Colocar O próprio sentimento Dele Pra fora Né? Aquilo que ele Verdadeiramente Ele é Ele fica Olhando apenas Para a própria aparência Né? E claro Com isso Ele deve carregar Muitas situações Aí E energias Bem pesadas Que vão alimentando Isso Né? Cada vez mais Com relação As pessoas Esperarem Né? Quererem ter Um relacionamento Apenas com Pessoas Bonitas Né? Saradas Essas coisas Eu acho que Eu acho que as pessoas Já estão começando A modificar Sabe? Eu acho que eles estão As pessoas estão começando A valorizar Outros aspectos Que são mais importantes Né? Que são É parte interior A valor mesmo Das pessoas Então eu acho que as pessoas estão começando Estão começando A sentir A sentir que Tem que seguir E um outro caminho Porque viver de aparência Não dá É muito complicado É muito complicado Lu A gente sabe Que o que a gente olha Dentro dessa linha De culto ao corpo A gente olha Que muitas vezes Mais na frente A gente vai ver Que o papel de presente Era muito bonito Mas que o conteúdo Realmente depois É uma outra situação Por outro lado A gente aprende Que quando nós temos Essas Vamos dizer assim Aquilo que a gente acha Como Como um empecilho Para que sejamos felizes Né? Uma aparência Que não Pode não ser aquela aparência De um galã Por outro lado Quando nós Trabalhamos o nosso interior A beleza Essa beleza íntima Ela faz com que Exatamente floresça Uma nova pessoa E como é que você vê isso? É Luiz Eu estava pensando aqui E justamente isso Às vezes você encontra Pessoas que não são Tão belas assim Mas que tem Uma beleza interior Enorme Que te traz paz Te traz uma harmonia E você fica Tão atraído nisso Que a beleza física Passa despercebida Realmente Né? No caso desse irmão Eu acho que realmente É o que a Flávia falou Ele primeiro não se aceita Né? Começa por aí O relacionamento Com ele sexual Só com prostitutas A gente sabe Que a relação sexual É uma consequência Não tem que ser A primeira coisa Então ele começa A buscar uma coisa Antes de Um relacionamento Realmente afetivo Né? Para você se relacionar Com alguém sexualmente Primeiro você tem Que ter afeto Né? Então eu acho que é isso As pessoas tem que Eu acho que é ele O problema aí Do nosso irmão Acho que não é a realidade É dele mesmo Ele não se aceita E a gente tem que parar Realmente com essa coisa De ver só o lado físico Né? Existem pessoas tão belas Por dentro Né? Com certeza E você é uma delas Tá minha irmã? Com certeza Não é porque hoje É seu aniversário Não Esse é mais um presente Que a nossa mesa Aqui está dando Para você Com certeza Absoluto Minha querida irmã Flávia Cardoso A Luciene Oliveira Não sei se inspirada Pelo aniversário dela Hoje Né? Ela está falando assim Realmente Filosoficamente Muito bem Né? Então a verdade é a seguinte Como é que a gente pode Pensar Que uma pessoa Possa ser feliz Maltratando as outras Dentro dessa realidade Ou seja Os relacionamentos sexuais Desse nosso irmão Até pela patologia Que ele está Com prostitutas E em cima disso Ao invés De ele tentar buscar O amor Dessas Vamos dizer Dessas irmãs Né? Pelo contrário Ele vai subjugá-la Vai puxar o cabelo Vai maltratá-las Quer dizer Você vê que o caso dele É realmente uma doença Que a cada dia que passa Ia se aprofundando mesmo Né? Como é que você vê Essa condição Desse relacionamento Dele dentro De uma questão De prostituição? Com certeza Luiz Eu vejo que É um caso Que a pessoa Não se ama Ele Por não se aceitar Eu acredito Que ele Não tem amor próprio E quando a gente Não se ama A gente não pode Doar amor Né? A gente não pode Dar aquilo Que nós não temos Então eu acredito Que como ele Se auto Flagela Né? Que ele Se usola Ele tem vergonha Ele é uma pessoa Muito recatada Ele se autopune Eu acredito Que isso Que ele faz Com as demais Com as outras Mulheres É uma forma De ele se expressar Aquilo que ele Faz com ele Mesmo Com certeza Absoluta E eu ia até Também perguntar Sobre isso Zezé A Flávia falou Uma questão Interessante Né? Se nós Não nos amamos Como é que É verdade Falou como Uma psicóloga Como é que Se nós Não nos amamos Como é que Nós vamos amar O próximo Isso Luiz Com certeza Nós Sempre Não? Às vezes A gente olha Nosso irmão Como se a gente Estivesse olhando No espelho Não é isso? E se a gente Não se olha Bem no espelho Como a gente Vai olhar Nosso irmão Bem, né? É verdade Zezé É verdade É verdade Meu querido Irmão Alexandre Bahia Como é que Esse meu irmão Na sua opinião Ele conseguiu Exatamente Dar a volta Por cima Como é que Você acha Que teria sido Imagine Eu quero que você Preveja Agora você vai prever O que você acha Que aconteceu Lá na terapia Do nosso professor Humberto Para que ele conseguisse Encontrar o caminho Das pedras Do nosso irmão Aí de Imagine 37 anos de idade Em Bahia Cada dia que passa Nesses quadros Que o professor Traz para nós Você vê que A pouca idade Ela vai acontecendo Cada vez mais Nas pessoas Como é que você vê isso? Que batata quente Que ele colocou Na sua mão Alexandre Eu acho Que se acontece Mais cedo Eu diria até Que esse irmão Nosso Está tendo Uma oportunidade De se conhecer De entender De ter um entendimento E a partir A partir desse momento Que ele conheça O que aconteceu Com ele O que está acontecendo Com ele Ou uma ligação Possível Com vidas passadas Ele possa Retomar A sua vida normal Eu acho que Ter acontecido cedo Para ele É bom Porque é uma oportunidade De ele resgatar Isso o quanto antes E seguir O caminho dele Ainda nessa encarnação Ele conseguir Resolver Esses problemas todos Muitas pessoas Só conseguem descobrir Isso muito depois Ou no final Da existência Tem isso também A dona Flávia Quer dizer Não, eu ia perguntar Para o Humberto Se essa situação Se apresentou agora Com essa idade Ou já vem já De muito tempo Desde que ele era Pequenininho Ah, então É mais cedo ainda Mais cedo Ele já veio com isso Já veio com isso Ele sofreu bullying Desde que ele era criança Quer dizer Nesse caso Alexandre Bahia A gente já passa isso Agora para o professor Humberto A gente vê que realmente A idade na matéria Então não é Não é o caso Não é o caso Principalmente o caso dele Ele já nasceu Com essas bochechas E ele se achava feio E os coleguinhas Sempre Botam pilha É a tal Tal bullying Que ele sofreu E ele começou Ao invés dele trabalhar Proativamente Ele trabalhou contra Ele reagiu Por conta disso Ele acreditou Que ninguém ia aceitá-lo Não é que ninguém Quisesse namorar com ele É ele que acreditou Que ninguém queria namorar Ele que não se aceitava Aí depois que nós Fomos analisar A origem do problema Ele foi um feitor De escravos Há muito tempo Ele era mulato Ele não gostava De ser mulato E ele explorava As escravas Na sexualidade Na outra encarnação Ele ainda veio mulato Já não tinha mais escravidão Mas ele obtinha Os favores das mulheres Da mesma forma Que ele obtinha Na época da escravidão Ainda não aprendeu A respeitá-las Só que chegou Num momento Que ele continuou E teve tanto sofrimento Por causa daquilo Do abandono Das mulheres Que ele se suicida Com um tiro na boca E esse suicídio Fez com que A parte do seu crânio Onde estava a boca Plasmasse No mundo espiritual Uma boca Um corpo Uma cabeça Onde as bochechas Eram maiores Fez com a consequência Disso Ele nascer com isso Você vê Ele é isolado Ele se isola do mundo Ele é um ermitão Porque ele não gosta De ele mesmo Então ele primeiro Precisa se aceitar Lembre-se Que ele está Na terceira encarnação Cometendo esses equívocos Ainda assim Aos 37 anos Para obter os favores Das mulheres Ele ainda bate Ele puxa cabelo Ele está Está fazendo O que ele fazia Três encarnações Atrás Foi o que eu perguntei Não tem como Nós tirarmos Essa bochecha De você Que você tem E isso não vai mudar O seu caráter É você que tem que mudar Por dentro Assim Você se mudando Aceitando a si mesmo Os outros vão te aceitar Com certeza absoluta Isso é muito importante Nós nos aceitarmos Como nós somos Porque Na verdade Somos criados A imagem e semelhança De Deus E Como nós falamos Aqui no nosso Debate Aqui no quadro Transformando Quando nós começamos A trabalhar A nossa beleza interior Ela sem dúvida Nenhuma Ela vai resplandecer Para o lado de fora Fazendo com que Sejamos Exatamente Uma nova pessoa Com um novo olhar Com uma nova caminhada E isso é o que mais Importa Aos olhos da espiritualidade Então vamos terminando Aqui o nosso quadro Transformando No dia de hoje Nós vamos rapidamente A um intervalo comercial E já já Estamos retornando Com os recados Da semana Aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras Se você sofre De transtornos Cuja causa Medicina Não consegue Descobrir O professor Humberto Vieira Atende agora Em novo endereço Clínica Holística Nise da Silveira Rua Conde De Bonfim 44 Sala 901 Tijuca Rio de Janeiro Telefone 4107 7295 4107 7295 Fale com o professor Humberto Vieira E seja feliz Registro na Associação Brasileira Dos Terapeutas Holísticos 710 Ogun é Orixá E este mês de abril É o mês de Ogun Gente Olha É um mês Para a gente comemorar Para a gente agradecer A grande força Desse cavaleiro de Umbanda E olha Programa Umbanda Sem Fronteiras Todos os sábados De 21 às 22 horas Aqui pela Rádio Metropolitana Em 1090 KHz E no quadro Recados da Semana Eu queria lembrar Mais uma vez Vejam bem Atendendo a vários pedidos Dos nossos ouvintes Sábado que vem Estaremos apresentando Um programa Umbanda Sem Fronteiras Especial De aniversário Sábado Dia 19 de abril Às 9 horas da noite Programa Comemorativo Do sétimo aniversário Do templo Estrela do Oriente E do segundo aniversário Do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras E nesse programa Do sábado que vem Dia 19 de abril Estaremos aqui Toda a família Tel Todos juntos Aqui no estúdio Ao vivo E todos aqueles ouvintes Que ligarem aqui Para a Rádio Metropolitana Poderão participar Ao vivo Do programa E ainda Concorrerão A duas Maravilhosas Imagens De Ogum Oferta do Miro Atacado e Varejo Nosso grande amigo Valmir Então aguardem No próximo dia 19 de abril Sábado Programa A Umbanda Sem Fronteiras Especial E você É nosso convidado Meu querido Irmão Alexandre Bahia Fala pra mim Que depois de amanhã Nós temos A nossa gira De consulta Com os caboclos De Umbanda Templo Estrela do Oriente Rua Goiás 548 Piedade Informações 2597 1323 2597 1323 Lembrando Que a abertura Dos portões E distribuição Gratuita De fichas Para as entidades Acontecem A partir De 18 horas Maravilha Lu Tá chegando Dia 1º de maio Fala do Lar Tereza Cristina Pra nós Vamos participar Colabore Com o Lar De Amparo Tereza Cristina Esta casa hospeda 60 idosas E elas precisam Da nossa ajuda Colabore Entregando No Templo Estrela do Oriente Suas maiores necessidades Fraudas E absorventes Geriátricos Leite em pó Gelatina Cremogema Neston Farinha láctea Azeite Açúcar Feijão Papel higiênico Sabão em pó Amaciante Arroz Farinha de mandioca Café Luvas de procedimentos E o principal O nosso sentimento fraterno Diz São Francisco de Assis É dando que se recebe As doações para o Lar de Amparo Tereza Cristina Podem ser entregues Em horário comercial No Templo Estrela do Oriente Rua Goiás 548 Piedade Informações 2597 1323 2597 1323 A minha irmã Flávia Cardoso Tem uma dica especial Para os nossos ouvintes Você que é nosso ouvinte fiel E gosta de receber bons ensinamentos Aí vai uma importante dica Todas as edições do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras Desde a época da outra emissora Agora estão disponíveis no Youtube Acesse youtube.com Programa A Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a nossa fé E agora Zezé também vai falar Do aniversário do Templo Estrela do Oriente Fala Zezé Sim Luiz Dia 23 de abril Quarta-feira Às 4 horas da tarde Você e todos estão convidados Para participar do sétimo aniversário De fundação do Templo Estrela do Oriente E ainda teremos louvação A Orixá Ogum Com a presença de um oficial Do Corpo de Bombeiros Dando o toque dos clarins Teremos também o 15º aniversário De feitura da nossa mãe Flávia Barros E também passos com os caboclos de Umbanda Solicitamos aos irmãos Dirigentes espirituais Que confirmem suas presenças Através do telefone 21 2597 1323 Lembrando O Templo Estrela do Oriente Está localizado a Rua Goiás Número 548 Piedade Rio de Janeiro Maravilha Minha querida esposa Flávia Barros Também dando a dica De uma importante palestra Não é isso mãe? Isso Luiz O Templo Estrela do Oriente Convida para palestra gratuita A homossexualidade numa visão umbandista Palestrante é Luiz Fernando Barros Nosso dirigente Dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente Dia 3 de maio Sábado Às 15 horas No Templo Estrela do Oriente Rua Goiás 548 Piedade Informações 2597 1323 2597 1323 Ou pelo nosso site www.temploestreladoriente.com Viajar é a melhor maneira de se divertir e de se instruir E viajar barato agora é com a Elistur Agência de Viagens e Turismo As menores tarifas aéreas nacionais e internacionais do mercado Pacotes turísticos, excursões e muito mais Compare e comprove Ligue 2542-6040 2542-6040 E programe a sua próxima viagem comigo 2542-6040 2542-6040 Elistur Turismo A vida é pequena, mas o mundo é grande Meu querido irmão professor Humberto Vieira com mais uma dica para nós Pois é, nós vamos estar apresentando um seminário Filhos Especiais Quem são e como educá-los Vai acontecer no dia 4 de maio, num domingo Das 15 às 18 horas Na Clínica Holística Nise da Silveira Na Rua Conde de Bonfim 44, sala 901 Na Tijuca, próximo ao Largo da Segunda-feira Faça sua reserva pelo telefone 4107-7295 4107-7295 Maravilha! E como nós na segunda-feira Teremos uma sagrada falange Falange dos caboclos Lá no templo estrela do oriente Nada mais justo que fazermos uma Singela homenagem Para estes Maravilhosos falangeiros Salve o cacique Pena Branca O que acabou? Cacique Pena Branca que chegou Com sua força iluminada Vem das montanhas trazendo o mar E a sua luz Cacique Pena Branca Uma das grandes entidades da nossa Umbanda Segunda-feira todos juntos lá Recebendo o axé Desses maravilhosos caboclos No templo estrela do oriente Rua Goiás 548 Piedade, Rio de Janeiro Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial E já já estamos retornando Com o quadro Saravá Umbanda Aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras E a fé A quem ele acreditar Conheça o templo estrela do oriente A casa da cabocla Jurema da Praia Sessões públicas de caridade Todas as segundas-feiras Às 8 horas da noite E todo primeiro sábado de cada mês Às 6 horas da tarde Rua Goiás 548 Piedade, Rio de Janeiro Informações 2597-1323 2597-1323 Ou www.templostreladooriente.com Não perca seu tempo Procurando artigos para Umbanda Candomblé Esoterismo E religiosos Em outro lugar Só o Miro Tem os menores preços No atacado Ou no varejo Ligue e confira 3351-7555 3351-7555 O Miro tem 47 anos de tradição E milhares de produtos A sua escolha Avenida Bras de Pina 2271 Vista Alegre Pedidos 3351-7555 3351-7555 Amar alguém na encruzilhada Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras A distância Acesse www.aumbandasemfronteiras.com Informações 2597132325971323 Curso A Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a nossa fé Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir O professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço Clínica Holística Nise da Silveira Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro Telefone 4107-7295 4107-7295 Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710 Participe do Mirua Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais Nas nossas comunidades de terreiros Acesse www.mirua.com.br Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã Mirua Rumo à regeneração Saravá, Umbanda Saravá Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá No programa Umbanda Sem Fronteiras Saravá, Umbanda O dia a dia nos terreiros As dúvidas e a doutrinação Atenção Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA Associação Nacional de Mídia Afro Pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira Caravá, todas as pombas giras Girar Girar Cigana, sua banda está em festa Ela está toda florida Vem na banda trabalhar Programa Umbanda Sem Fronteiras Todos os sábados de 21 às 22 horas Aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana Em 1090 KHz Cigana, sua banda está em festa E sábado que vem estaremos em festa Aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras Festa de aniversário do nosso programa Festa de aniversário do Templo Estrela do Oriente E você é o nosso convidado Você, meu irmão, você, minha irmã que está nos ouvindo É o nosso convidado Ligue para cá sábado que vem Nós vamos dar o telefone na hora Você vai concorrer a duas maravilhosas imagens de Ogum Oferta do Miro, Atacado e Varejo Vai falar com a gente aqui na mesa Vai participar aqui da festa Vai ser com certeza um programa super especial Conosco aqui presente Vai ser uma troca de energias maravilhosa Tá certo? Então esperamos sábado que vem Todo mundo junto aqui Dona Flávia Vamos ao nosso quadro Saravá Umbanda Vamos para a primeira pergunta de hoje? Vamos sim, Luiz A pergunta é de Antônio Cândido Ele fala assim Boa noite, amigo Sou da Umbanda Vou fazer três anos Mas não incorporo Sinto a vibração Mais na gira de preto velho Por que isso acontece? Meu querido irmão Antônio Nosso Saravá fraterno Meu irmão, veja bem Tudo que se refira à parte espiritual Não é, na verdade Como a gente costuma dizer aqui no jargão popular Não é receita de bolo As coisas acontecem de forma individual Para cada um de nós De uma forma assim bem própria Então o que acontece? A forma das entidades se manifestarem Assim como também Quais as falanges que vão se manifestar primeiro Isso, volto a dizer Isso é uma coisa que independe Por que? O que a gente poderia achar como lógico No seu caso É você, muitas vezes Ter uma afinidade maior Com a falange de pretos velhos Não é verdade? Razão pela qual Eles estão se apresentando Também pode ser uma outra coisa Veja bem Pode ser também Você está dizendo que você tem apenas três anos Não é verdade? De iniciado Pode ser também Que esteja nesse momento Se apresentando Uma entidade da falange de pretos velhos Para te assessorar Como uma entidade desenvolvedora Isso aconteceu com a dona Flávia Que está aqui do lado Ela na época dela De início da caminhada Ela trabalhou durante muitos anos Inclusive em gira de público Na casa onde nós nos iniciamos Com a vovó Catarina Foram muitos anos Depois na hora H Chegou a hora da feitura dela Depois se apresentou A cabocla jurema da praia E disse Não, esse aparelho aqui Eu sou o guia dele Então foi confirmado Tudo direitinho E aí Pronto Aí é que se soube Que todo mundo pensava Que o guia era A vovó Catarina Entendeu? Então isso Muito provavelmente Você tem Além de uma afinidade Sem dúvida nenhuma A falange de pretos velhos É aquela que está chegando primeiro Para te ajudar Na tua No teu desenvolvimento O importante Né Luiz É que ele não tenha pressa Ele tem que deixar As coisas acontecerem devagar Com tranquilidade Aos pouquinhos Sem se preocupar com nada Que aí As coisas vão acontecendo E com certeza Em breve Ele estará Sentindo todas as energias Todas elas Possíveis E impossíveis Com certeza Absoluta Temos mais alguma pergunta Um abraço para você Meu querido irmão Antônio Vem da nossa irmã Eliana Rosa Ela fala assim Olá Participo de uma casa De umbanda Chamada Cantinho Do Pai João de Aruanda E nela Muitos médios antigos E muitos novos Ingressando Fazem dois anos Que estou na corrente Porém Sou médio consciente Vejo tudo O que acontece Tenho medo De conversar É Acho que Estou engatinhando E acho que Sou eu mesma Que estou Me manifestando Falando Enfim Ela acha que Que é ela Não é a entidade Pois é Minha irmã Eliana O nosso Saravá fraterno Esse eu diria Que é Quase que a totalidade Dos médios Quando estão no início Do seu Da sua caminhada Surgem Essas Vamos dizer assim Surgem Essas Esses Questionamentos Esses Auto Questionamentos Nós costumamos dizer Uma coisa Nós estamos Vivendo A época Primeiro que já passamos Daquela época Da mediunidade Inconsciente Isso aí ficou Para trás Lá na época De Chico Por aí Hoje em dia Nós Com certeza Temos consciência Sabemos com quem Falamos Sabemos o que Falamos Vivemos a época Da maioridade espiritual O que é isso? A parte Lá de cima O astral superior Fazendo a parte deles E nós precisamos Fazer a nossa O que? Estudando Nos reformando Intimamente Moralmente O grande objetivo Nosso É fazer com que Nos tornemos Canais confiáveis Da espiritualidade Porque quando Você tem certeza Disso Indiscutivelmente Você deixa De se questionar Porque você sabe Que independentemente De você estar Consciente Você não está Interferindo Você está Permitindo Que a manifestação Da espiritualidade Passe por você Sem qualquer Tipo de Vamos dizer assim De 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 interferência A palavra é essa Então eu acho Que é mais ou menos Por aí Meu querido irmão Humberto E a dar um pitacozinho Também nessa resposta É coisa rápida É só para lembrar o seguinte Todas essas dúvidas Acontecem por falta De educação mediúnica Com certeza O médium Infelizmente Ainda encontramos Na Umbanda Isso em algumas casas Por isso que é importante Que os dirigentes espíritas Procurem o estudo Sem dúvida Assim como lá no TEL Onde Todo médium Faz um curso Ele procura entender Como acontece No mundo espiritual Então Sem o estudo É muito difícil Aí você vai tendo Esse tipo de problema E você sofre Porque Você incorpora Entidade Como você está Consciente Você acha Que está vivendo Uma situação Errônea Alguma coisa Fora do comum Quando não é Inclusive A dona Flávia Fala alguma coisa Fala Não O importante É a pessoa Não ter medo Não ter medo De nada Tem que ter É só o canal limpo Para que ela possa Atrair apenas E tão somente Energias positivas Energias benéficas Que vão estar ali Verdadeiramente Para auxiliar Sem dúvida E Deixar que as coisas Aconteçam Naturalmente Sem dúvida A gente sempre fala Isso Porque quando Nos colocamos A frente Todo um trabalho Se perde E inclusive Sobre isso Que o professor Humberto Está falando Do estúdio Eu queria até Ressaltar com vocês Se a gente tiver Nesse momento Irmãos Dirigentes Espirituais Nos ouvindo Médiuns De todas as casas Para vocês terem Uma noção O professor Humberto Vieira Agora Ele tem uma grade Tem um curso Que é voltado Exclusivamente Não se fala Sobre doutrina De umbanda É uma grade Voltada Para os assuntos Extrafísicos Os assuntos Da espiritualidade Inclusive Ele estava me dizendo Aqui fora do ar Que já existem Duas casas de umbanda Que já estão matriculadas Quais são as datas Desses dois cursos Que estão acontecendo Um que vai começar Quatro meses de curso Toda semana Duas horas Um vai ser No dia 2 de maio Sexta-feira à noite E outra turma Vai começar No dia 3 de maio No sábado à tarde Então se você Que está nos ouvindo Quer participar Fale com o seu dirigente Com os seus irmãos No santo Junto em um grupinho Entre em contato Com o professor Humberto Vieira Repete o seu telefone Professor 41077295 41077295 Ou então pelo e-mail Humberto.terapeuta Arroba Gmail.com Gente Se a gente não estudar Não vai dar certo Vamos caminhar Nesse sentido Tá certo? Dona Flávia Vamos para mais Uma perguntinha Que ainda dá tempo De mais uma A nossa irmã Emília Maia Ela pergunta assim Sempre ouço dizer Que não se deve Cruzar as linhas Quais as consequências Que se pode sofrer? O... Que é o nome dela? Emília Emília Veja bem Você não foi assim Muito específica Na sua pergunta Mas esse cruzar as linhas Isso pode ter Várias conotações Vamos assim entender Que você dentro Do trabalho espiritual Você muitas vezes É até obrigado A fazer determinados cruzamentos Existem Por exemplo Se a gente falar De musicalidade Existem pontos cruzados Entendeu? E nem por isso Isso vai ter algum problema Desde que a gente Saiba exatamente Onde colocá-los Qual é o momento Certo de colocá-los O que eu não recomendo Muitas vezes Vamos dizer Eu estou falando tudo Em termos de hipótese Porque eu não entendi bem Qual era a sua Real intenção nisso Mas Por exemplo Se você tem uma gira De caboclos Por exemplo Na casa onde a gente Se iniciou A gira de caboclos Os caboclos Trabalhavam incorporados Com pretos velhos Por quê? Porque são duas entidades Que trabalham Mais ou menos Dentro do mesmo Padrão vibratório Diferentemente Você não poderia ter Numa sessão Aí sim Esse cruzar linhas Traria algum tipo De descompensação Para a corrente Você por exemplo Ter uma sessão de Exus Tendo também incorporado Os Ibeges Ou a Falange do Povo do Oriente Realmente aí já não cabe Por quê? Uma vibra lá embaixo Não é que uma seja melhor Do que a outra Não é isso que eu quero dizer Mas são padrões vibratórios Diferentes Entendeu? Nesse caso Cruzar as linhas Realmente Poderia causar Algum tipo De comprometimento Para a corrente Acho que deve ser isso Que você deve ter perguntado Tá certo minha irmã? Fique com Deus Um grande abraço E até A próxima Se Deus quiser Bem Nós estamos Encerrando mais um quadro Saravã Umbanda Na próxima Segunda-feira Nós estaremos Com certeza Absoluta Numa grande Gira de caboclos E nós estamos Então Nesse momento Fazendo uma grande Homenagem A essa grande Figura espiritual Que obviamente Representa De forma digna Essa sublime Legião de espíritos Salve a força Dos caboclos Caboclos e caboclos De Umbanda Mas é Tura Deu a luz Minha querida cabocla juretica Lema Oceano de bondade Oceano de bondade Manifestação suprema Da fé E do amor de Deus Para com seus filhos A praia A praia é a sua morada Habitar onde renovamos Nossas energias Suplicamos que irradie sempre sua luz Em todas as direções Pois ela encontrará Muitos corações necessitados Entre os quais O meu Creio na tua presença A cada nova aurora Marcante Definitiva Promovendo nosso encontro Com a felicidade interior E esta com a permanência Asegurada em nosso ego Onde germinarão Sementes de amor e paz A partir de teu sim Definitivo Ajudai-nos a ver as pedras Em nossos caminhos Como lições de vida Mas que possam ser vencidas Uma a uma Dia a dia Passo a passo Através da tua orientação Que cada amanhecer Seja um novo recomeço E possa a minha alma Conduzir-se rumo A tua energia Ó luz divina Tuas palavras São marcas luminosas Que preenchem As lacunas Do meu coração Que nos momentos De solidão E cansaço Seja merecedor De tua mão amiga Lembrando-me Lembrando-me que tudo passa E se transforma Quando a alma É grande E generosa Que no sono reparador Minha alma Voe contente Nas asas Da espiritualidade Consciente Para que eu possa Perceber Tua ternura Invisível Tocando o centro De meu ser eterno Que a suave brisa De tua vibração Me acompanhe Na terra Ou no espaço Como uma Inigualável Força Invisível Espargindo Fluidos De amor Querida Cabocla Presença Divina Do inexplicável Transformai Nossos dramas Em luz As tristezas Em celebração E nossos Passos Cansados Em dança Renovadora O tempo Se vai Mas algo Sempre Guardarei A tua Presença Que um Dia Encontrei A sua Força A sua Presença E a sua Proteção Saravá A cabocla Jurema Da praia O que Cabocla Maravilha Maravilha E depois E depois Dessa Maravilhosa Homenagem A nossa Mãe Espiritual Cabocla Jurema Mês Especial Mês De abril Esse Esse momento Importante Que nós Vivemos Lá no Templo Estrela Do Oriente Aniversário Da casa Da cabocla Jurema Da praia Sete Anos De luta De muitas Alegrias De muito Aprendizado De muita Evolução Espiritual Eu queria Lembrar Neste momento A todos Nossos irmãos Que vamos Viver Mais Como diria o nosso Grande rei Roberto Carlos Vamos viver Emoções Sábado Que vem Né gente Vai ser um Prazer Muito grande Ter você Que nos Acompanha Todos os Sábados Ao vivo Gente Vamos estar ao vivo Aqui na Rádio Metropolitana Vai ser só você Ligar Pra falar com a gente Pra participar Vão concorrer A duas Maravilhosas Imagens De Ogum A oferta Do nosso Querido Miro Atacado E Varejo Lá do irmão Valmir Né Então sábado Que vem Nove horas Da noite O nosso O nosso Encontro Vamos comemorar O sétimo Aniversário Do Templo Estrela do Oriente O segundo Aniversário Do programa De rádio Ombanda Sem Fronteiras E você Fazendo a ligação Conversando Conosco Minha querida Esposa E aparelho Da nossa mãe Espiritual Cabocla Jurema Da Praia Boa noite Minha querida Esposa Boa noite Luiz Boa noite Queridos Ouvintes Irmãos Presentes Que a nossa Querida Cabocla Jurema Da Praia Posso estar Comandando Nossos caminhos Nos auxiliando Nos dando a luz Para que nós Possamos ter Entendimento Para seguirmos Em frente Sempre em direção Ao bem Sempre em direção A luz Do nosso Pai Oxalá Com certeza E sábado que vem Estamos aqui Ao vivo Firme e forte Ao vivo Firme e forte Com certeza Maravilha Você que quiser Falar com a Dona Flávia Vai ter que ligar Para cá No sábado Que vem A gente vai Dar o telefone Para vocês Minha querida Luciene Oliveira Ela já está Com os olhinhos Vibrando Já esperando Sábado que vem Aqui para falar Com vocês Também Gente Com certeza Boa noite Lu Boa noite Luiz Boa noite Flávia Irmãos aqui presentes Amados ouvintes Amada família Tel E vou fazer um agradecimento Pelo dia de hoje Dia do meu aniversário Agradeço primeiro A Deus Primeiramente a Deus Agradeço A minha mãe Emanjá Meu pai Ogum Que continuem Me dando forças Nessa jornada Terreno Com certeza Eles darão O que você merece É uma grande irmã Por farolá Em grande irmã Boa noite Minha irmã Flávia Cardoso Com Z O Cardoso dela É firme É confirmado É com Z Fala minha irmã Boa noite Boa noite Boa noite Luiz Boa noite Flávia Boa noite irmãos Boa noite irmãs Que nós tenhamos Uma noite De paz De tranquilidade Que possamos Dormir E amanhã Acordar Com bastante disposição Para mais um dia De trabalho Com certeza Sem dúvida Teremos Minha querida Irmã Zezé Pimenta Você sabe Que o que tem De gente Que me fala Olha eu gosto De ouvir A voz da Zezé Que me passa Tanta tranquilidade Mas a Zezé É isso gente Essa tranquilidade Que vocês escutam É a mesma coisa Ela por dentro Pode até estar Se comendo Mas ela por fora E vocês vão poder Ouvir e falar Com ela no sábado Que vem Boa noite Zezé Boa noite Luiz É realmente Eu sou um espelho Sim Se olhar para mim Sabe o que eu estou sentindo Não é mãe Flávia? Com certeza Boa noite a todos Boa noite mãe Flávia A todos vocês aqui Boa noite Luiz Parabéns Minha irmã querida Que você continue Nesse caminho maravilhoso Que você seja Sempre quem você é Que suas entidades Te abençoem E boa noite a todos A minha família Tel E a todos vocês Ouvintes Meu querido irmão Bahia Saindo daqui Diretamente para o trabalho Esse menino É um trabalhador Espiritual Profissional Esse é um trabalhador mesmo Boa noite querido irmão Boa noite Luiz Boa noite irmãos da mesa Boa noite para a família Tel Queridos ouvintes Eu me despeço Deixando uma mensagem Para todos os tarefeiros Da espiritualidade Toda forma de servir É uma benção Maravilha Maravilha Querido irmão professor Humberto Vieiro Nosso boa noite Boa noite Luiz Amigos do estúdio Família Tel Nossos irmãos de casa Que tenhamos um final de semana Com muita paz Nos preparando Para outra semana Onde vamos ter aí Aquela apresentação Do programa ao vivo E sempre lembrando Que nós somos herdeiros De nós mesmos Maravilha Até o próximo sábado Se Oxalá Assim o permitir O que é que é que é o 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 que é. Legenda por Sônia Ruberti